Jogado na cela, chorando perdido Fica esperando o momento pra dormir mais tranquilo, esquecido Inocente, advogado, falido Vive num 12 metros com 40 indivíduos E todo tumulto, quatro folhas no bolso escondido A mãe de luto, chorando, dizendo um filho perdido Curva do sistema que não quer aceitar Alô, meus amigos que estão na cela Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Na cela falando sozinho, cansado com o rosto abatido Fica rezando que o guarda da noite não seja corrompido Acendeu um cigarro e pensou na mulher Será que tá na cama com um outro mané? Inocente, o sistema carcerário tem problema Ninguém se interessa, querem que paguem suas penas Amador, matador, escutador, tudo igual Eu vejo mais respeito lá no mundo animal Curva do sistema que não quer aceitar Alô, meus amigos que estão na cela Curva do sistema que não quer aceitar Alô, meus amigos que estão na cela Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Jogado na cela chorando perdido Esperando o momento tranquilo Esquecido no assente Num doze metros com quarenta Indivíduo e todo tumulto Com quatro folhas no bolso escondido Amor de luto dizendo Perdi um filho tranquilo Na cela falando sozinho Cansado com o rosto abatido Fica rezando que o guarda da noite Não seja corrompido Acendeu um cigarro e pensou na mulher Será que tá na cama com um outro mané E faz churim, churim, flow fly Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Tudo que ele quer é um pouco de sunshine Tudo que ele quer é um pouco de sunshine E tudo o que ele quer é um pouco de Sanja E tudo o que ele quer é um pouco de Sanja